Voltamos para começar a segunda parte do primeiro módulo do curso. Eu sou o Pedro Renaud e a gente vai nessa parte agora, nessa etapa, a gente vai começar a botar mais a mão na massa e explorar a grande base de dados do CIDRA. Para começar, vamos falar um pouco da parte econômica, o PIB dos municípios. Ele é divulgado todo ano, sempre com dois anos de defasagem do PIB nacional. Então, estamos em 2020 agora, o dado que a gente vai encontrar vai ser de 2017, no caso. O PIB de 2018 dos municípios, a gente vai encontrar, ele vai ser divulgado só no final de 2020. Então, hoje, o que a gente tem para trabalhar são os dados de 2017. O que eu vou sugerir aqui no exercício, mas você vai ficar livre para fazer o que você achar mais relevante, mais pertinente, dependendo da sua localidade, da sua realidade regional, é quanto que a administração pública representa da atividade econômica do seu município. Vamos descobrir juntos? Bom, você pode acessar o CIDRA, você já sabe, ou pelo portal do IBGE, ou digitando ali diretamente citra.ibge.gov.br no seu navegador. Como é que a gente vai chegar até essa pesquisa? A gente sabe o nome dela aqui, mas posso escrever aqui, como a gente fez no caso da PNAD, mas eu posso também ter outras formas, isso é só uma curiosidade que eu vou contar para vocês, e pelo acervo, tá? Se você quiser saber outras pesquisas, todas as pesquisas que estão no CIDRA, que chegam até o nível municipal, não de todos os municípios, tá, gente? Cuidado aqui. Mas para ter um âmbito, assim, regional, clique em acervo, né? A gente já clicou, na verdade. Venham aqui nesse filtro e selecionem nível territorial, tá? Você pode procurar aqui todos os níveis territoriais que o IBGE tem, ou pode simplesmente fazer uma busca de município. Eu clico, tá? E agora eu vou fazer um outro filtro para cruzar com esse, para a gente ver quais pesquisas tem no CIDRA com dados ao nível municipal. Lembrando aqui, gente, que está contemplado até município de capital, não significa que esteja em todos os municípios, tá? E eu vou cruzar o nível territorial com o nome das pesquisas. Então, no caso aqui, o PIB dos municípios, já que eu já achei a pesquisa, eu vou clicar nela, tá? E agora eu venho aqui em tabela de dados agregados, por exemplo. Ela tem duas tabelas, o PIB dos municípios, para dados municipais. No meu caso, tem duas séries aqui. Uma que vai em 99 a 2012, ou de 2002 a 2017. Eu vou querer o dado de 2017, tá lembrado? Eu clico na setinha, ele vai me levar para a página que eu estou procurando. Então, aqui, voltando ao que a gente está pesquisando. Você já está familiarizado com o sistema. Você vai ver que o PIB, a variável aqui, ele tem muitas variáveis, né? Então, para responder a nossa pergunta e para facilitar, eu vou ampliar a tela de opções. Eu vou desmarcar tudo, tá? O que a gente quer é a participação da administração pública nos municípios. Então, vamos ter que olhar aqui. Ou então, gente, para filtrar, para facilitar a nossa busca, né? Tem aí uma série de linhas aqui. Eu vou escrever administração. Isso. Participação no valor adicionado bruto a preços correntes da administração pública. No valor adicionado bruto, a preços correntes total. Então, vai ser o percentual aqui do meu município, tá? Eu vou minimizar. Bom, agora eu vou marcar o ano, tá? 2017 já está selecionado. Então, não preciso fazer nada, tá bom? Bom, então, depois que nós marcamos o ano, a gente vai marcar agora a unidade territorial que a gente está procurando. Eu vou desmarcar o Brasil, que não me interessa, e vou marcar o campo dos municípios, tá? Os todos os 5.570. Vamos fazer o download. O formato CSVBR. Você lembra? E eu quero download imediato. E vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos abrir o nosso... Google Planilhas. E importar... A tabela em CSV que a gente baixou. Vamos substituir a planilha atual. Lembra de separador. Vamos no CSV do Brasil. Então, ponto e vírgula, tá? Não é vírgula. Se fosse o americano, você usaria a vírgula. Lembra disso. E ele vai carregar aqui pra gente. Pronto. Novamente. A gente vai limpar... Essa tabela. Lembra que tem a notinha lá embaixo. Não interessa pra gente. E agora a gente vai botar um filtro aqui. Primeiro a gente pode botar na ordem decrescente. E ver aqui, por exemplo, que o Iramutã, né? Esse município... A administração pública representa aí 84%, vamos dizer assim, da economia desse local. Fica o questionamento. O que é que isso significa, né? Aquele... O governo ali, ele é muito importante, né? Se não fosse o governo. Como é que seria aquele município se não tivesse aquele governo? Ou será que eles são dependentes demais do governo? É um questionamento que a gente pode fazer, né? Mas só você, da sua localidade, pode levantar isso. Pra gente entender o que é que esse número representa. Agora a gente vai avançar um pouquinho nesse processo de análise dos dados. Fazer um cruzamento aqui, no mínimo divertido, eu vou dizer, tá? A gente vai usar estimativas da população, né? Que ela é calculada todo ano pra todos os municípios também. E é feita, a partir do cálculo, né? Matemática. A partir do resultado do censo, né? Então, tem o censo 2010, vai ter agora em 2021. Nesse intervalo todo, o IBGE calculou as estimativas por todos os anos pros municípios, né? Um indicador super importante. E depois a gente vai trabalhar também com a pesquisa pecuária municipal. Que também, no caso, a gente vai falar, vai levantar o rebanho de bovinos. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui, que pode gerar também um outro questionamento, uma outra provocação, sobre a quantidade de bovinos por habitante. Então, vamos começar. Voltamos ao Cidra. Agora a gente quer achar as estimativas da população. Eu já consigo acessá-la aqui diretamente por essa parte de destaques aqui do portal, tá? Ele vai me levar pra página da pesquisa. Bom, essa aqui não tem mistério, gente. É uma tabela só. Então, a gente clica nela. Ela vai abrir pra gente. Mesma estrutura que você já tá se acostumando. Atenção aqui, né? Como eu falei que o dado é divulgado todo ano, e atualizado todo ano, a gente vai trabalhar com o dado de 2018. Eu vou explicar por quê. Porque a pesquisa pecuária municipal, que é a outra que a gente vai cruzar, né, informação com essa, ela só vai ter dado hoje pra 2018. Pode ser que durante a aula já tenha sido divulgado 2019, tá? Então, eu vou trabalhar com 2018 pra gente fazer a comparação no mesmo ano. E aqui é a mesma coisa que a gente fez no PIB dos municípios. Eu seleciono tudo, faço o download, CSB Brasil, e faço o mesmo processo. Vou abrir meu Google Planilhas aqui. Vamos ver aqui se tá certinho. Sempre gosto de conferir. 5.570 municípios. Ótimo. Vou nomear aqui a minha aba, tá? E agora vamos fazer o download da pesquisa pecuária municipal, né? A gente vai achar lá o rebanho de bovinos. Deixa essa planilha aqui dormindo um pouquinho. Vamos abrir a outra. Clica em pesquisas. Pela sigla, ela já pega a PPM, ou pesquisa pecuária municipal. Veja só, dado 2018, viram? Nessa pesquisa, eu vou clicar em tabelas, tá? Essa aqui, ela começa com os quadros, tá vendo? Então, eu venho em tabelas. E eu vou querer o efetivo dos rebanhos por tipo de rebanho, tá? Cuidado, tá? Não pega a série encerrada. Vou abrir a minha tabela 3939. A variável já tá marcada, tem uma só. Eu vou crer o de bovinos. Tá? Tá marcado um só. Fiquem atentos a isso aqui, tá? Sempre é um númerozinho que tá marcado, porque às vezes pode acontecer de ter um lá no fundo e você vai ter que gerar de novo. 2018. Brasil tá marcado. Eu vou desmarcar. Vou marcar todos os municípios. Vou fazer o download. Vamos baixar o CSB Brasil. Download. Eu volto pra minha planilha, que eu deixei ela descansando ali das estimativas da população. Eu vou criar uma nova página, tá? Vou adicionar essa página 1. Já vou nomear ela, tá? Vou botar aqui PPM. E vou importar ela pra cá. Pronto. Lembra que aquela planilha da estimativa, ela tinha 5.570 municípios, né? Tá lembrado, né? 5.570. A da PPM, ela deu 5.567. Tá? Bom, o que que a gente vai... Isso aqui a gente tem... Depois a gente vai descobrir quais são esses municípios, né? Quem não tá contemplado aqui. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o tal do PROC V. Eu vou... Eu acabei de ver aqui que eu esqueci de mudar o nome dessa coluna. Vou deixar ela como população, tá? Bom, então eu tô aqui na tabela da PPM. O que que eu quero fazer? Eu quero pegar essa segunda coluna aqui e trazer ela pra essa terceira coluna que eu criei aqui falando dos bovinos, né? Então, vou botar V igual PROC V. Eu vou selecionar... O que que eu vou fazer aqui? Eu quero alta floresta do oeste. Eu clico no... Nessa célula. Boto ponto e vírgula pra separar. Eu volto na PPM, tá? E eu vou marcar a tabela inteira. Ok? E vou apertar o ponto e vírgula também. O que que eu fiz aqui até agora? Como é que a planilha tá entendendo a leitura? Eu quero saber... O alta floresta do oeste da primeira tabela das estimativas, onde que ela tá aparecendo aqui de novo nessa tabela inteira? Nas duas colunas, né? Considerando elas duas aqui. Eu vou colocar o 2, tá? Por que o 2? O 2 é a segunda coluna, tá? É a coluna de bovinos, né? Município seria a coluna 1. Bovino é a coluna 2. Que é a coluna que eu quero que ela volte pro... Pra... 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 Eu boto o ponto e vírgula aqui de novo e eu vou colocar falso, tá? E vou fechar o parênteses. O falso é só pra garantir que ele vai procurar exatamente esse nome aqui, alta floresta do oeste, sem nenhuma variação. Eu fecho o parênteses e eu dou enter. E aí, a mágica acontece, né? Vocês podem... Se vocês tiverem conferir aqui, 4... São 4... 421.964 em alta floresta do oeste, 421.964. Eu vou dar um duplo clique aqui. Como são números grandes, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar... Vamos formatar isso como número mesmo pra gente ter uma visualização um pouco melhor. Vamos comer os zeros, tá? Não precisa. Bom, estamos chegando no final do exercício. Agora, vamos finalmente descobrir qual é a população... Quantos bovinos tem por habitante em cada município? Bovinos. Por habitante, né? E, simplesmente, a gente vai dividir o número de bovinos de alta floresta do oeste pela população desse mesmo município. vamos também diminuir esse número que ficou muito grande. Vamos deixar aqui só o valor do número inteiro, tá? Não precisa virgo. E também vamos clicar no quadradinho pra ele replicar a nossa conta. Eu vou travar aqui a primeira coluna, a primeira linha. Eu seleciono ali o município e vou filtrar. Vamos descobrir agora, finalmente, qual é o município que tem mais bovinos por habitante. Primeiro, não se assusta, esse erro aqui ele tá dentro do previsto, tá? Por que, né? Ele não gerou. Porque a pesquisa não captou bovinos nessas localidades. E no caso desse erro aqui, desse ND, o que isso significa? Você reparava, vão ser três, ó. Tem aqui a Arraial do Cabo, Arraial do Cabo, Água de São Pedro e São Caetano do Sul. Por quê? Lembra que quando eu baixei as duas planilhas da estimativa da população, que tem a totalidade de municípios, né? 5.570. E quando eu baixei da PPM, eram 5.567. Então, esses são os três municípios. E por que eles não estavam na planilha da PPM, né? Justamente porque a pesquisa nunca, desde que a pesquisa tá em campo, ela nunca identificou bovinos nesses municípios. Então, o nome do município nem entrou na base de dados da pesquisa, porque ele não foi coletado. Deu pra entender? Bom, agora, finalmente, o que a gente estava procurando, dito isso, eu vou ignorar essa parte aqui, tá? E vou lá. A gente descobre que Figueirão, no Mato Grosso do Sul, ainda que ele tenha 291.782 bovinos, não é um dos maiores, depois a gente pode rankear também pra descobrir qual é o maior bovino, qual é o maior município com o maior rebanho de bovinos, ele é o maior, ele ganha aí no ranking, né? Na maior quantidade de bovinos por habitante. Pra cada um habitante, tem quase aí 100 bovinos, né? 100 cabeças de gado. E fica o questionamento, né? Como é a relação, como é a agropecuária do seu município? Você pode cruzar esse tipo de informação aqui, voltar lá no PIB dos municípios e ver na PPM a produção pecuária, os dados da produção pecuária e cruzar de repente com dados do PIB do seu município, né? Você vê se a agropecuária realmente tem um peso no seu município e identificar que tipo de rebanhos que ela tem. Você pode cruzar o PIB dos municípios com a PPM. É uma... Vai já te dar um... Vai te mostrar um pouco mais desse panorama aí da agropecuária do seu município. Então, resumindo, tudo que a gente viu aqui nessa segunda parte da aula. O CIDRA é uma fonte inicial para pautas mais complexas, né? A gente pôde ver ali pelo PIB dos municípios, a PPM, a estimativa da população. São pesquisas que permitem a gente pensar cruzamentos com outras questões que a gente encara aí na nossa sociedade. E lembra sempre de quando você quiser fazer essas buscas mais completas para cruzar tabelas e achar de repente outro indicador, lembra sempre de extrair a base para o editor de planilhas que aí você vai ter mais facilidade e mais chance de descobrir aí novas possibilidades. Chegamos ao fim da segunda parte do curso e no próximo bloco a gente começa a trabalhar com aglomerados subnormais, você vai entender o que é esse conceito, bairros, distritos, o nível mais desagregado da informação que o IBGE produz. Vai ser o censo demográfico. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.